Nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma enquete aqui no Discord. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é dar um clique no servidor que você vai criar a enquete. Aí depois de clicar no servidor que você vai criar a enquete, você vai vir aqui embaixo e vai clicar nesse maisinho do lado aqui da barra onde a gente escreve. Então dá um clique nesse maisinho e agora clica no criar enquete. E agora, pra estar criando a nossa enquete, você vai fazer uma pergunta. Então digita aí a pergunta que você quer fazer. Eu vou digitar aqui uma pergunta e eu já volto com vocês. Bom galera, eu escrevi essa pergunta aqui e agora aqui em respostas, eu vou estar colocando a resposta dessa minha pergunta aqui. Já adicionei aqui duas respostas, eu posso estar adicionando mais respostas. É só clicar nesse botão aqui de adicione mais uma resposta. E aqui embaixo galera, em duração, você pode escolher o tempo que essa enquete vai durar. Então eu vou deixar aqui no padrão de 24 horas. Bom, feito isso galera, depois de ter feito a pergunta e colocado as respostas, a próxima coisa que a gente vai fazer é dar um clique aqui no publicar. E pronto galera, aí tá a nossa enquete. Pra estar votando, é só você dar um clique em cima e depois clicar no votar. E é assim que cria uma enquete aqui no Discord. Então é isso galera, se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal como forma de gratidão. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.